Música Pois nesta igreja eu encontrei o que pedi a Deus em oração. Eu me abenço ao seu poder, pois meu poder me libertou. Deus me abenço ao seu poder, pois meu poder me libertou. Sentir assim o seu amor. Deus enviou seu próprio filho, Jesus divino, Salvador. Oh rei, crucificado, grave salvar com seu amor. Agora eu tenho paz, tenho saúde e alegria. Eu me abenço ao seu poder, pois meu poder me libertou. Eu me abenço ao seu poder. Eu me abenço ao seu poder, pois meu poder me libertou. Eu me abenço ao seu poder. Por tantas bênçãos que tenho me dado. Pois em nome de Jesus, minha vida tem guardado. Eu me abenço ao seu poder. 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 Amém. Amém. Amém.